Ai, ai, ai Olá pessoal, bem vindos ao meu canal, este é o Aldazone, espero que gostem Bom pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês a encomenda que a Mirma comprou para mim Ou seja, a Mirma fez algumas comprinhas por mim Eu vou experimentar a roupa que ela comprou Não sei se vai gostar, não sei se ela escolheu o tamanho certo Não sei se vai me ficar bem Epa, as roupas que eu vou experimentar, tem algumas que vão sair do padrão das roupas que eu estou acostumada Mas é para, ficam aí, acho que vocês vão gostar desse vídeo E antes de mais, sem me esquecer de nadinha de nada Inscrevam no meu canal por favor pessoal, compartilhem o meu vídeo que vai me ajudar bastante Então, para eu experimentar, eu vou dar a minha opinião da roupa e vocês fiquem aí comigo Bom, as roupas estão... Ai, são tantas coisas Tantas coisas Ai, 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 ai Jesus, não garei Tantas roupas 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 Eu não vou me ajudar, eu não vou me ajudar a se deputou um pouco. Por que sei lá, eu vou me ajudar, então eu vou me ajudar, mas enfim. Vamos para o segundo. Vamos ver o que é que é, uma paia, uma raixa, tem uma raixa aqui, tem uma raixa na lateral e vem com este sol. É meu estilo lá, olha, uma coisa, não sei definir os estilos, não é? Tipo, eu só sei que eu estou com os tecidos alegres e tecidos que eu só consigo dar comunidade de alguns outros. É bonito, eu gostei, gostei da cor, a minha cor é uma coisa muito boa, gostei. Bom, eu não sei se eu usei o look corretamente, eu só posicionei bem as fitas e tudo mais. Só fiz o que me deu na cabeça, mas gostei, gostei do fato, mas acho que não me ficou tão bem assim, não sei vocês, mas acho que não me ficou tão bem assim. Gostei das fitas, toda ela modelada, aquela cena embrulhada aí, tem uma coisa que eu fiz. Pena é que eu não gosto muito de mostrar os meus ambos, mas um outro problema, estou com muitos problemas, né? Enfim, esqueçam essa parte, ou seja, ignorem essa parte, se não fui assim tão meio estranha, né? Mas é bom, vocês vão se acostumar comigo. Vamos para o segundo, na narina, na mão, vamos para o terceiro look corretamente. O terceiro look é isto, eu não sei o que é que é, vamos abrir e saber o que é que é? Vamos? Em vez de abrir, estou a fechar essas áreas. Vamos ver o que é que eu tenho. É um calção, 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 é um calção. Eu mara que me sirva, por favor, eu mara que me sirva, é tão lindo. Não é algodão, mas é pesado. Eu amo roupas pesadas, amo os tecidos, tecidos de algodão, né? Mas, epá, falei besteira. E vou experimentar para ver como é que eu tenho uma fita. Bom, aqui é o mamãe Juku. Mamãe Juku. Por favor Deixa eu passar a vergonha por isso Já vos disse, as acais estão sendo aí Distinguidos, eu não sou muito boa Vamos experimentar para ver como é que vai ficar Amei a manjuque Nossa, amei Toca Oca Tio Olha, toca, amei a manjuque Me ficou super bem Me caiu super bem Enfim, apesar de estar mesmo apertado Mas amei também A manjuque mesmo Tira o chapa, eu amei Ficou tão bem, gostei da modulagem Gostei assim, daquela cena, ela é tão linda Essa manjuque, amei, olha Até já me perdi qual é a outra Enfim Vamos ver o que é isso Isto também é uma saia Uma racha assim O tecido Também, é lá, acho que isso é lá Não sei, né, creio que é lá mesmo Aqui o tecido Mas o tecido é fixe, é um pouco pesado E uma Um cropped, né Um cropped Gostei Gostei simplesmente dessa parte Ai, dá pra, acho que Isso estica Uau, amei essa parte Amei essa figura aí que tá aqui Agora vou experimentar pra ver Se vai me ficar uau Do jeito que eu amei Se vai me ficar top Ai, toma essa sopa Quero experimentar Bom, dizer que eu amei esse look Sim, amei, amei, amei Apesar de ser um cropped Ainda não sou muito De mostrar essa parte Mas, enfim Vou mesmo usar Me serviu na medida É mesmo o meu número A minha irmã acertou em cheio E não é que ela sabe escolher as roupas Olha, escolher as cores bonitas Amei a cor Amei a modelagem Amei o tecido Amei o corte Amei Amei Ah, tem um Sistema daqui de lado Não sei dizer o que é que é bem Essa parte podemos, tipo, meter do lado assim E tudo mais Amei a cor As cores É muito linda E aí o vestido Mais uma vez Gostei do vestido Gostei da bainha A minha irmã me surpreendeu Gostei daquele retalho Daquela corte aqui Amei Olha, amei o vestido Me serviu Me ficou muito bem Gostei da cor Gostei conforme ele desenhou O meu corpo Apesar de eu não gostar muito Do que o meu corpo se desenha Enfim Esquecem Gostei do vestido Minha irmã mais um ponto Olha, tá no top Apesar daqueles vestidos aqui Do primeiro vestido que eu experimentei A parte de trás Estava meio assim, né Mas enfim, gostei O que é que é? Um cropped outra vez Com Um V em frente Um V E é mesmo De cropped Com um V Que eu amo O tecido Também É um tecido leve Acho que Clam A cena do gênero É um tecido leve Estica Elástico Estica Elástico E Um short Apesar de eu não sou muito de shorts De não usar muito short Excepto em casa Mas Tentar-me aventurar Também Estica Elástico Então vou experimentar Para ver É um verde lindo Amei Napa Sim Napa Sim, Napa Uma senha de Napa 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 ou Napo Napo, Nampa Sim, Napa Só falava de terempi Não liga 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 É bonita Acho que vai me servir Vamos experimentar Olha, amei Está com um cheiro maravilhoso Mentira Está com um cheiro De novo Está com um cheiro De fábrica Gostei da saia Também me serviu Amei Gostei 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 Acho que essa saia Vou usar de uma tal maneira Que ela só vai reclamar De amores Isto também Agora uma blusa Ah, o tecido dele é malhável A blusa é bonita É muito linda Ainda por cima é um azul É bonita É um azul assim Meu querido É um azul assim É um azul Meu bebê É bonita Gostei Ficou super bem Amei 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 a roupa E neque também É do meu tamanho Toca, cara Toca Amei, gente Até viria uma brasileira, hein Só por causa dessas roupas, cara Acho que isso também é um cropped Ih, não é mesmo É igual aquela Já não vou experimentar mais essa Porque esta é mesmo igual aquela Eu coloco com calção Mas o calção Gostei Tem aqui o estilo verde A mesma coisa Não tava na cidade demais Olha, o saco já acabou por rasgar Enfim Temos isto Temos isto Esta blusa assim Mais parede Deixa eu experimentar Pra ver como vai ficar Gostei Gostei Dei o giz Gosto Não sei se vocês conseguem ver Aqui Uma calça Veia porque é a morte Aí tem uma brisa tão linda, né Vou chegar ele, tá vendo? Nossa, amei aquela blusa Amei a blusa A blusa é muito linda Preta Transparente Dessa parte daqui, né Tá meio visível Enfim Chegou a minha manga Apesar de transparente, né Enfim Pus aquele topzinho Só pra botar uma disfarçada Porque é meio muito transparente Mas é linda Uuuuuh Uma t-shirt Vamos abrir a nota t-shirt Aqui A t-shirt É linda Amei Amei esses detalhes aqui Essas Escritas que estão aqui Uau, amei a t-shirt Amei, amei, amei Eu acho que vou tentar Montar um look Com essa t-shirt E o calção Aquele calção vale a mim muito E é Então vamos experimentar Vamos ver como é que vai me ficar Amei, ficou-me tão bem, tão bem Me sinto mais confortável Eu gosto de t-shirt mesmo assim Como deixa confortável E não que me aperta tanto assim Que não me deixa respirar Amei, tô feliz T-t-t-t-t-t-feliz Faz um ponto para vir Má Temos este Isto que tornou-se tendência Em Estados Unidos Que muitas meninas estavam a usar Aqui também, né Este Não sei se vocês conseguem ver É um tecido leve É um tecido mesmo É praticamente um colar, né É um tecido colar É um tecido colar E aí é bem malhado também Não é isso Estica Não tá É um tecido colar, né E aí é um tecido colar, né E aí é um tecido colar, né E aí é um corpo de alguém, né Temos este Deixa eu ver Ah, também Um troco Um troco Um troco, um troco Um troco, 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 um troco, um troco Renda Um troco, um troco Um troco Por último, este Por último, mas não menos importante Também ele é importante Pox, pox E a Uau, amei Também amei Amei, amei Amei mais esta parte daqui Não pode ter nada aqui Amei E também a cor Um amarelo bem chamativo Bem-vindinho, bem-vindinho Bem-vindinho Nesta parte assim de trás Que bela Uma mão Uau 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 Amei Amei todos eles Amei todos os looks Amei todas as roupas Que a minha irmã comprou E agradeço desde já Foi de acordo As minhas expectativas E gosto Apesar dos primeiros Serem meu Uau Mano, enfim Amei, amei, amei Vou experimentar Vou fazer bom proveito deles Dos looks Que a minha irmã comprou E Uma vez dizer que ela foi mesmo Você fez a mesma opinião Mesmo única e própria Ela falou mesmo que eu look Ou para escolher roupa para alguém Lá mesmo A gente tem que ser E sempre tipo Fica tipo Pensando na minha mente Já sabia mais ou menos O que eu queria Tudo bem Para escolher a cor Para escolher a cor O tamanho E a minha irmã e a minha irmã é um anjo E muito obrigada Por que você me encontraste Gostei, gostei Vou fazer bom proveito E que só Obrigada por terem assistido O meu vídeo Obrigada pela paciência Obrigada por terem A minha filha Foda-zinha Espero que esse vídeo Serviu de alguma coisa E se gostasse Da próxima vez Também vou em partes Ou seja Conforme o vídeo De show Vou escolher algumas roupas Vou dizer expressários E vou comentar aqui com vocês O que eu achei E a deste já Muito obrigada Subscreva-se no meu canal Mais uma vez Compartilhe o vídeo E nos vemos no próximo Breve vídeo Tchau, tchau Beijo, tchau Tchau, tchau Tchau